Deus, queremos saudar a igreja e o papai do Senhor, amém? Vamos então, né, resistir o amor, vamos cantar uma canção que diz Poderoso é o nome de Jesus, esse nome lindo e maravilhoso Tem poder para fazer infinitamente mais do que eu e você pensamos, pedimos Amém, igreja? E isso eras a palavra, o Deus Altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou O nome desse nome é, o nome de Jesus Ele é, o nome de Jesus Ele é, o nome de Jesus Comigo este nome é, maior que todo Ele é Comigo este nome é, nome de Jesus Aleluia 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 Ele é, o nome de Jesus Ele é, o nome de Jesus Ele é, o nome de Jesus Aleluia Ele é, o nome de Jesus 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 Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Deus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Deus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Deus. Poderoso esse nome é, Deus. Deus, Jesus, Deus aqui, Senhor, em tua igreja, Jesus, que é o teu povo, Senhor. Nos colocamos neste momento, Senhor, em tua presença. Te adoramos, Senhor. Receba, Senhor, em cada adoração, receba cada palavra, Senhor, que sai de cada um, de cada um, de cada um, de cada irmão, que está na sua noite. A minha luz é, Deus. A minha luz é a minha luz, a minha salvação. E ao meu lado estou É o vento de duas mãos Eu nada temerei Aleluia! Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestar E um dia voltarás O seu bravo, o seu sang Já se criei em arras Aleluia! 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 Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és santo, ó Senhor, só em ti confiarei, Deus abraterai, em frente eu me rei, pois eu sei que tu estás. E um dia contarás, o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, de frente eu me rei, pois eu sei que tu estás. E um dia contarás, o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Oh, eu te confiarei, eu nada temerei. Vem Jesus, vem Jesus, eu nada temerei, Deus abrimei. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, é santo, ó Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia tu carás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Santo Espírito Santo Espírito És bendito a Filho Aleluia 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 Com a esperança viva Com a presença Eu provei e vi Com mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha te espalha Com a presença Com a presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Bem-vindo Para encher este lugar É o desejo do meu coração Segundo os inundados Com a glória Senhor A presença Senhor Seus olhos agora o Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva A presença Eu provei-me Um mais doce amor Que liberta o Teu ser E a vergonha de lá A presença Eu provei-me São Pés, queridos, bem-vindos Bem-vindo Sem que mudar Encher-se É o desejo O meu coração Segura-se Tem que desejar Tua presença Tem que desejar É o desejo do meu coração Ser inundado pela presença Desce os teus olhos Desejo a presença Desejo o Espírito de Deus neste lugar Desejo o Espírito de Deus na Tua vida Desejajar Vamos provar a Tua glória e a Igreja Sinta esse! Sinta aí! Tua glória e a Igreja Tua glória e a Igreja É tão real! Tua glória e a Igreja Santo! 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 É um desejo do nosso coração, Espírito Santo Sermos inovidados Diga! Fez bem-vindo! Diga! Abra Tua boca! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Vem, não deixe esse lugar É o meu desejo É tudo o que eu mais quero Mais alto! Mais alto! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Fez bem-vindo! Espírito Santo, maravilhoso, mais a obra essa noite, mais a obra em nosso Deus, mais bem-vindo, mais bem-vindo, mais bem-vindo Diga algo pra ele, diga, eu te amo, obrigado, fala comigo, me enche de ti, diga algo pra ele, diga alguma coisa Santo, 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 Bendiga o teu nome, bendiga o teu nome, glória, 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 Santo, Santo, Santo